Música Os jogos da 14ª Copa Aspo Ciron, Associação da Polícia Civil de Rolim de Moura, começaram oficialmente na noite de sábado, tendo dois jogos na abertura da competição. Está realizando essa Copa Aspo Ciron, que é hoje na 14ª edição, e tivemos a satisfação e a felicidade de inscrever 16 equipes para participar dessa Copa. Para as equipes participantes está sendo oferecida uma premiação em dinheiro, além de troféus e medalha. Então, é uma premiação que a gente vem sempre procurando, uma premiação que chama a atenção das equipes, e estamos esse ano com uma premiação de R$ 2.000 para o primeiro lugar, R$ 1.000 para o segundo lugar, terceiro lugar receberá R$ 500, além de troféus e medalhas de primeiro até terceiro lugar. O primeiro jogo da noite foi entre as equipes Grezal e Esportivo Tiradentes. O campo estava meio molhado, nós tivemos alguns desfalques devido a alguns atletas que estão indo em outra cidade, mas foi um jogo bom, bem disputado, mas a gente perdeu vários gols, mas o melhor ganhou. O técnico da equipe Esportivo Tiradentes demonstra otimismo junto à sua equipe em participar da competição. Para nós é importante começar com vitória, já que o campeonato é competitivo, é bem tradicional, sabe que as equipes que entram, entram para ganhar, e essa segunda vez que nós estamos entrando com essa equipe, pretendemos também se classificar, se classificando é o nosso objetivo. A Copa Aspostiron é um dos eventos importantes da Polícia Civil, que promove a interação e integração dos servidores junto à sociedade, tendo várias equipes do município participando da competição. A Copa Aspostiron é um dos eventos importantes do município participando da competição.